Em Ipaba, um homem de 37 anos foi preso no distrito de Vale Verde de Minas por caça ilegal de animal silvestre. Olha que animal aquele lá. Olha lá, na casa dele, segundo os policiais militares de meio ambiente, foram apreendidos aproximadamente 90 quilos de carne de capivara. Olha aí, espia. Uai, Gisele, não pode, né? Pois é, Nico, lamentável, né? A polícia também recebeu denúncias anônimas de que um homem, ele havia feito uma caça predatória de animais silvestres e indicou para a polícia o local onde esse suspeito estaria. E lá na casa dele foram localizadas duas capivaras abatidas, inclusive já esquartejadas. O proprietário da residência, este suspeito, relatou que havia feito esse abate dos animais utilizando fisgas e também afixadas em lanças. Ele ainda disse a forma que caçou esses animais. O homem tem 37 anos, ele foi preso, junto foi apreendido os instrumentos utilizados para caça, para caça apreendidos e a carne destes dois animais, apesando aproximadamente 90 quilos e ela foi descartada. O fato, ele configura também infração ambiental e o homem foi multado em 27 mil e 500 reais. Ele foi levado também para a delegacia e o animal abatido foi descartado. Nico, eu volto com você. Porque não pode, né, Gisele? A pessoa sabe que é crime, não pode mexer com essas coisas erradas. Aí fica difícil, né?